E para quem planta o bem a ironia da vida é até bonita e para quem tem feito mal imagino que a ironia da vida seja amarga então essas pessoas aí quiseram me colocar como uma pessoa que eu não sou e na verdade depois de passar por esse tanto de desgraça na mão do rei da Egolândia e meus filhos eu tô muito melhor do que antes minha carreira está muito bem obrigada eu não quero estar do lado de ninguém no momento que eu tô muito bem sozinha eu tava passando tanta injustiça e eu não tinha dinheiro para 15 advogados então eu comecei a escrever sobre o que eu tava passando e o meu blog virou um livro assim que eu tiver com ele aqui nas mãos eu vou anunciar ele aqui eu acabei fazendo das crises oportunidades e para quem tava fingindo lá que era a família da margarina perfeita e feliz agora a farsa acabou então a matriarca lá me falou que eu nunca me aproximei da família dela e eu nunca me aproximaria de pessoas que me tratam com superioridade e que acham que tem a verdade pronta e que a verdade é só delas então nunca me aproximou e nunca me aproximei nunca vou me aproximar porque para deus a gente é tudo igual então assim que eu tiver com o meu livro eu vou trazer ele aqui no canal para anunciar e muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram tentando me esmagar tô aí vitoriosa em pé feliz seguindo em frente e aí e aí